Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Ilha Perdida do Lost Island. Hoje aqui nessa série, gente, ó, antes de mais nada, tem muita gente perguntando, Yoshi, quais mods que você tá usando aí no servidor e tals? Não são muitos, tá, gente? Eu não vou... Eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Mas, basicamente, os principais são Arc Additions, Domination Hex e Steampunk, que é aquele mod insano que a gente vai começar a trabalhar em breve, beleza? E, ó, tem gente perguntando aí no chat do Prime of Year. É, e outra coisa, hoje eu vou tentar, não garanto que eu vou conseguir, porque eu acho que o SC é até um pouco difícil, mas eu vou tentar domar um Carno. Ah, qual que é a novidade? A novidade, gente, é que esse Carno, ele é modificado e ele é um Carno de uma TLC mod, tá? Então, ele é mais forte, ele grita muito mais assustador. E também, parece que ele é um pouquinho maior, ele é diferente, tá? A aparência dele é um pouquinho mais sinistra. Pra que que eu quero um Carno, gente? Pra me defender desses Sarcos e desses bichos que... Olha lá, ó. Eita, nós. Aí, chegou dois Alossauros aqui. Minha, nossa, eu tô perdido, gente. Bom... É, Estegão. Cara, não sei se eu vou conseguir matar dois Alossauros, gente. Aí, me ferrou muito, velho. Isso tem 2.600 de vida. Puxa vida, hein? Eu vou ter que aumentar tudo em dano. Vou resgatar algumas frutas, jogar o resto. Eu tô formando um Narco aberto, tá, gente? Pera aí. Vai, fica aqui com as Narcos. Complicado demais, gente. Ai, ai, ai. Alossauro é tenso. Bom, mas vocês entenderam a necessidade da gente ter um Carnívoro um pouquinho maior. Eu acho que, nesse caso, talvez o Carnotauro consiga levar esses dois, gente. Porque, sim, ele é mais forte, tá? Então, vamos ficar de boa aqui, por enquanto. Tentar não chamar atenção. Eles estão lá na frente. Beleza. Sarco, o Estego dá conta, gente. Agora, dois Alossauros? Putz. Se fosse só um, eu até falaria... Ah, vai de boa, né? Mas, dois? Aí, me complica a vida. Deixa eu pegar um pouquinho de pedra, gente. Eu acho que eles vão embora, tá? Eu não vou dar muita moral, não. Eu acho que eles vão embora. E aqui, pra isso funcionar, precisa de pedra. Então, vai lá. Trabalha aí pra nós, Strike. Fazendo muito narcótico. Vou ter que fazer muita flecha. Eita. Tô com medo, gente. Mas, vamos lá. Vamos fazer flecha. E é isso aí. O ideal até seria eu já fazer um Crossbow, gente. Mas, não vai rolar, não, tá? Não vai rolar. Porque, daí, eu tenho que farmar metal. E, com esses bichos aqui me rodeando, não dá, gente. Não dá mesmo, tá? Eita, nós. Olha o camelo correndo, gente. Se ele tá correndo, ele... Ai, sai daqui, mano. Você tá louco. Tá correndo de alguma coisa, né? Ah, é um sarco que tá ali. Putz, que sarco, gente. Bom, eu já fiz aqui bastante flechas, mas eu vou garantir, gente. Porque eu não quero passar raiva. Porque se eu achar um cara no nível top, eu vou querer ele, gente. O que precisa, velho. Não tem o que fazer. Então, vamos garantir muita flecha, tá? Comer aqui uns tomatinhos que eu tô plantando. Na verdade, quem tá produzindo é o Trike. Aí, aí. Tá pegando. O bicho tá aqui. Nossa, pera aí. Eu tô craftando, não consigo voar. Vai, Stego. Eu vou voar, gente. Pra eu não ficar aqui perto, tá? Deixa aí. O Stego vai dar conta dele. Tranquilo, tá? Ih, rapaz. Deixa eu pegar a montaria do Stego. Stego, vamos lá, vamos lá. É isso aí, Stegão. Pega ele, Stegão. Bate, bate. Nossa, o Stego bate muito, gente. Oxe. Ele dá 135 por hit, gente. É coisa, hein, velho. É coisa pra caramba. Bom, eu vi que o Sarco ainda deixou alguma coisinha aqui, né? Alguns itens. Boa, Sarco. Valeu, hein. Deixou um loot brabo pra nós. Stegão, muito bom. Ele deixou um pike legal. Vou pegar. E flechas, gente, que eu tava fazendo. Show de bola, né? Agora é só fazer as narcóticas. Carne. Eu peguei aqui até um pouco de Prime, gente. Não sei se vai dar tempo de usar isso. Vou tentar, tá? E é isso aí. Beleza? Mais narcóticos aqui. Ai, por favor. Alossauro. Eu só quero que os alossauros não venham pra cá, gente. Só isso, tá? Tá. Vou aumentar a minha velocidade de movimento. E a minha vida. E bora. Vamos pra casa. Mas você aí já deixou o seu like? Então capricha aí, gente, pra essa série bater aqui, ó. O máximo de likes possível, porque tá muito da hora. E olha só, eu tenho água dentro de casa, velho. Vai brincando. Minha casa é simples, mas ela é topzera. Isso aqui, gente, serve pra armazenar comida. Eu vou colocar essas Primes aqui. Ai, eu acho que alguém tá vindo aí, hein. Ai, ai, ai. Porque talvez dê tempo da gente usar, tá? Até algumas carnes eu vou também deixar ali. E eu vi um barulhinho, galera. 70 e poucas flechas, já tá ótimo. E vou levar, aliás, metade desses narcóticos. Porque narcótico é uma coisa pesada e a gente não precisa ficar carregando, tá? E vamos lá, gente. Preciso dar um repair aqui nos meus arcos? Não, não preciso. Então, vamos nessa. Colocar até aqui, ó. O outro já. Caso um quebre, a gente já pega o outro e vambora, hein. Galera, eu não vou aí com o Estego, tá? Antes que vocês me perguntem. E até, ó. Uma possibilidade da gente levar esses caras pra outro local é dar uma provocadinha neles aqui, ó. E aí, parceiro, beleza? Eita, nós. Ó, tão me seguindo, né? Beleza? Ó. Deu, vou embora, gente. Uhul! Nossa, pior que eles tão bem embaixo de mim, velho. Tá, a minha ideia é ir pra Redwood. Então tá tudo certo. Deixa eu ver se eles tão seguindo, ó. Ó, desagraram agora, né? Acho que agora largaram mão. Se acabar isso também, mano, esse bicho eu tô lascado, né, gente? Não, não faz isso! Caraca, gente. Olha o perigo, velho. Ainda não sei lidar muito bem com ele, né? Aê. Boa, garoto. Eu acho que tá tudo certo. Falou, ficaram lá. Maravilha, gente. Vamos descendo, então. Vamos procurar um Carnotauro. O que eu acho que vai ser relativamente fácil, porque na Redwood sempre tem carno, né? Mas tem que ser o novo da TLC, hein? E lembrando que a TLC é um mod. Ih, vamos nessa. Ah, não é ovelha, tá? Achei que era a ovelhinha que dava aquela carne de Raw Mouton, mas não é. Tudo bem. Vou tirar o arco na mão. Tiro o arco. Vamos ficar aqui com o nosso Spyglass pra gente ver algumas criaturas. E vamos lá, hein? Ó, aterrissou, gente, com muita sapiência. Esse nosso carinha, gente, só tem que tomar cuidado com ele com uma coisa. Que ele tá comendo... Ai, Trodonte, velho. Que ele tá comendo muito, velho. Muita quitina, então tem que ser... Tem que ter sempre quitina, gente. Senão o bicho passa fome, o que não é legal. E às vezes ele até começa a morrer de fome. Fica ligado, hein? Cadê os Carnos? Cadê? Galera, olha onde eu vim parar, mano. Eu achei dois macacos aqui, gente. Incríveis. São os Dinoptecos, que são as criaturas novas. E tem um filhotinho. A bundinha nele. Engraçado, né? Nossa, eu tô muito afim de domar essa criatura, gente. Mas, enfim, acho que daqui a uns dias até a gente já consegue, gente. Mas pra domar ele, basicamente você tem que eliminar o bando e só deixar o Alpha. Por quê? Você tem que mostrar pro Alpha que você é mais forte, que você dominou. Você dominou ele, inclusive, tá? Você tem que bater muito no Alpha. Aliás, eliminar o bando e bater um pouquinho no Alpha, aí você consegue domar ele. É assim. Bizarro, né? Mas, ó, vocês veem como são fortes, galera. Conseguiram matar um Diplodoco de 6 mil de vida. É brabo, bicho, galera. É brabo. E o filhotinho mandando ver, velho. Que isso? Que loucura. Nossa, olha só, velho. Ele tentou me pegar. Ô, gente, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Se pá, eu até consigo domar esse cara, hein, gente. Se ele tá na água, vai se... Nossa, vai brincando. Ele pula muito, velho. Ele pula muito. Cara, não é difícil de domar ele. Ó, ele vai pular aqui essa praga, velho. Galera, peraí. Se eu tivesse... É que eu não quero gastar muita flecha, velho. Se eu tivesse um pouquinho mais de mira aqui, eu conseguiria... Eu tenho que matar aquele, ó. Daí o Alpha eu domo. Ó. Boa. Ah, mas é muito fraquinha essa flecha. Tem que fazer uma flecha melhor. Deu, mato um. Na verdade, o ideal é vir com alguma arma ou até mesmo algum Dino, né? Acho que o Dino é o ideal. Então, assim, hoje não vai dar, gente. Porque, realmente, a gente não tá preparado pra isso. Mas vocês entenderam como que é o bagulho. E vou dar uma esperança, hein. Se a gente upar um carno bem da hora, gente, já dá pra em breve domar o carinho, hein. Fica ligado, gente. Então, vamos nessa. Deixa os Dinoptecos ali. Cara, o bom é que se um morrer, se ficar só um, gente, daí é perfeito, tá? Só que tem um problema também, gente. Eu tenho outro aqui, ó. E outra aqui, ó. Ó, eu tenho que tomar cuidado com essas quedas aí. Só que o bicho pula, gente, ó. Tão vendo que esse daqui tá só... Ó o carno ali, ó. Morreu! Não! Ixi, rapaz. Esse cara eu acho que tá sozinho, gente. Ele é o nível 50. Ah, o problema de arriscar aqui, gente, é o seguinte. Que se eu morro, o meu bichinho também morre. Mas esse pike poderia me ajudar, por quê? Ele só come... Vai comer só duas carnes cruas. Eu só tinha que bater um pouquinho nele, gente. Saca? Ó. Ai, não! Ó, bati um pouquinho nele. Calma. Vou dar fechada com o narcótico mesmo? Não, velho. Ele é muito forte, galera. Que isso? Ah. Sabe o que eu tinha que fazer agora? Eu tinha que deixar ele com menos de 75% da vida. Daí eu conseguiria domar ele, mas... O bicho me quebrou as pernas, gente. Deixa quieto, né? Se eu morrer com esse bichinho aqui e perder ele, eu tô lascado, gente. Acabou minha vida aqui no arc, né? Então, beleza. Esquece. Plano ideia de jirico. Vamos melhorar um pouquinho. Com o carno, galera. Aí já dá, hein? Aí já dá, hein? Vamos cair com paraquedas aqui pra não morrer. Homem tomate. E vambora, hein? Uma coisa é fato, gente. Essa criatura aqui ajuda muito, mas ela pode te trollar quando você menos esperar, tá? Não é tão simples assim de lidar com ela, tá? Porque você acaba levando dano de queda de vez em quando, então não é fácil. Cara, eu acho que eu vi um carno por aqui embaixo, hein? Deixa eu ver. É um galimimo. Tá de brincadeira comigo, véi? Pô, galizão, cadê os carno aí, véi? Olha lá, gente! A gente lá colou o nível 15, pronto pra dar o bot. Se esse aí me pega, véi, aí acabou, né? Tá. O negócio é a gente ser muito cuidadoso. Pessoal, eu acho que eu achei o carno perfeito. Quer dizer, perfeito ele não é, gente, porque ele é nível baixinho. Ih! Os terror birds vão atacar ele? Será? Hum, aí complicou, né? Aí complicou, né, carno? Putz, gente, essa minha estratégia de temer aqui de ficar voando com o passarinho, ela é muito difícil, galera, porque o passarinho não é estável. Ele fica tremendo muito, ó. Tem que ser bom na flechada, gente. Vai! Olha que lindo esse carno, gente. Ah, não! Mosquito! Sai fora, meu! Fala sério, gente. O mosquito querendo me pegar aqui? Peraí, peraí, peraí. Ui! Tá pega, véi! Como assim o carno tá aqui? Tá. Beleza. O mosquitinho... Eu tô preocupado com o mosquito, véi. Ó, o carnão tá ali, ó. Ah, não acerto uma flechada, gente. Ai, caramba! Acertei uma. Acertei duas. Boa, carnão. Vem cá, hein. Galera, o meu problema aqui é o... Realmente... Ai! É o carno agora! Não acerto flecha nele, véi. Boa. Boa. É isso. É o terror bird o problema, tá? Bora, carninho. Ah, ele vai fugir, né? Tu é malandro, carno. Tô ligado que tu é malandro, meu filho. Putz, o terror bird xarope, gente. Xarope demais, véi. Torpor dele subiu muito, gente. Beleza. Vou esperar recuperar a estamina do bichinho aqui. E é claro que a gente vai atrás dele, gente. Só que eu já perdi ele de vista, ó. Ah, ele... Ficou preso? Quase, né? Complicado é acertar a flecha nele, véi. Car não, vem cá, vem. 500 de torpor. Nível 35, gente. Baixíssimo. Eu poderia até fazer uma trap pra ele, gente. Mas é que tá meio complicado de... Angariar recursos por enquanto. Tem muito bicho batendo nele, véi. Isso não é bom, tá? Ó, eu vou subir um pouquinho o torpor dele, mas eu vou deixar ele matar os bichos, galera. Ah, não. Ah, não. Nossa senhora, que perigo. A formiga quer me ferrar, né? Formiga, então vem. Então vem, formiguinha. Venha. A formiga quer me lascar muito. Ó, aqui, ó. Sai fora, mano. Eu, hein? Até peguei um pouquinho de chitinho. E beleza. O carnão tá lá. Eles vão matar o carno, né? Ah. Se bem que só sobrou de morfodonte atrás dele. Cara, não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Não, mataram o carno, gente. Olha aí, ó. O Terror Bird morreu também, véi. Foi uma batalha que ninguém ganhou. Vamos procurar outro. Uh! Galera, olha isso aqui, ó. Tem um Dinoptex me olhando aqui. E eu dei uma flechada nele, véi. Pera aí. Vem aqui me olhar então, rapaz. O que que eu quero com o Dinoptex? É que ele tá sozinho, velho. Vai que eu consigo domar esse cara aí. Ó. Só que ele me assusta, velho. Ele vem com tudo. Ele assusta um pouco, ó. Tem que tirar bastante vida dele. Acho que uma boleadeira ia prender esse cara, hein? Olha como ele provoca, gente. Que bicho incrível, véi. E não leva muito dano. Tá, parei com isso. Ele fica provocando demais, gente. Vamos tentar fazer a boleadeira? Puts. Preciso de tete. Tá. Me aguarde, carinha. Eu vou pegar você, hein, rapaz. Ah, eu vou, hein? Cadê a bola? Boa. Mano, é incrível como ele vem provocar, gente. Eu adorei o comportamento desse bicho, ó. Ele vem. E se lascou agora, hein? Ah, errei. Droga. Ele vem, provoca e sai fora, né? Porque ele não tá em bando, velho. Que se ele estivesse em bando... Ou porque ele é adolescente malandro, velho. Vem então, vem. Correu, né? Olha lá. Vou até tentar acertar ele. Muito difícil. Tô correndo riscos aqui, gente. Acho que ele me viu. Ai! Eita, pega, velho. O Carnotauro aqui. Nossa, eu vi na hora certa, gente. Eu vi na hora certa. Que nível que é? Seja nível bom, vai. Carninho, carninho. Vem cá. Ah, nível 15, velho. Fala sério. Será que o Carno fica preso na boleadeira? Não é que não fica? Pô, gente. Vai esse Carno aí mesmo, hein? O Padinho, ele fica top, hein? Cara, é horrível domar com esse bicho assim, gente. Da maneira que eu tô tentando. É muito ruim, velho. É muito ruim mesmo. Boa. Mas ajuda, né, gente? É melhor do que nada. Mas fazer uma trap, com certeza, é melhor. Calma. Ai! Nossa, se o Carno resolve me dar um sangramento, gente, aí eu me ferro, hein? Nossa, acertei a flecha, velho. Que mitada essa flecha, hein? Ó. Ah, ele vai cair. Eu acho que ele já vai cair. Vamos ver. Tentar ir bem rápido lá pro lado dele. Depois eu volto. Caiu. Perfeito, gente. Ainda caiu em cima do bagulho lá, tá? Agora vamos voltar e ver esse cara aqui. Esse malandro, gente. Eu vou pegar esse cara, velho. Tô falando, hein? Vem cá, safado. Cadê ele? Cadê ele? Ele fica me provocando. O Dinopitex tá me provocando. Cadê? Ah, que maravilha. Tem um Tiranossauro Rex aqui, hein? Pera aí. Ah, ele vai matar o bichinho, galera. Será? Ah, T-Rex. Sai daí, sai daí. Eu tenho que atrair ele pra cá. Não, T-Rex. Meu Carno aí, velho. Putz, quebrou meu arco. Tem um T-Rex aqui, gente. Que local bizarro, mano. Sai daí, T-Rex. Não, ele tá indo na direção do Carno. Aqui. Acertei. Boa, gente. Bem na hora que ele ia pegar o Carno. Imagina se eu domo um T-Rex aqui, velho. Ai, caraca. E o Dinopitex vindo, galera. Qual é? Ah, ele vai matar o cavalinho agora, velho. É aqui, Rex. É aqui. A treta é aqui, mano. Cara, que horrível. Isso, vem pra cá, vem. Ai, galera. Nossa Senhora. Estou sendo caçado por um Rex. A ideia é jogar ele do Penhasco, gente. Só isso, tá? Vem, Rex. Vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Se ele cair aqui... Nossa, fechou. Tem dois Carnos ali, inclusive. Venha. 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 Uhul. Falou. Aquele abraço. Pode ficar aí na montanha se você quiser, tá? Bom. Plano Dinopitex está de volta. Cara, vamos ver se a gente consegue, gente. Ó. Vendo paraquedas aqui. Cadê o Dinopitecão? Se é que ele está aqui ainda, né? O bicho lá é malandro, velho. Esse bicho é malandro. Tomar cuidado que não tem só ele aqui, né? Na área. É, eu acho que ele vazou com o grito do Rex. Enfim. O quê? O bicho é esperto, gente. Ele voltou. Mano. Ah, não. Fala sério. Antes que ele acorde, né, gente? Vai saber se não vai acordar. Vamos colocar carne aqui nele. Será que 20 carnes doma ele? Vamos ver. Doma. Tranquilão. E 3, 2, 1. Vai domar muito fácil. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim, gente. A notícia boa é que agora a gente tem um carno, tá? Ou daqui a pouco. Mas a notícia ruim é que, olha só. A cela desse carno, ela é cara, gente. Ela vai metal ingot e vai 30. Quanto que eu tenho? Nada. Então, não vou conseguir fazer cela hoje, mas... Estou preparado para fazer essa cela em breve, tá? Só que a gente vai ter que ter um pouco de cuidado para voltar com ele, gente. Senão vai dar ruim, tá? Senão vai dar muito ruim. Ele pode morrer. Aê. Boa, garoto. Tá lá. Vamos ver que nível que ele veio. E o 22. Uau, gente. Esse carno tá bravo, gente. Garando pra vocês, hein? Mas é claro que... Ah, não, velho. O que que é isso? Olha esse T-Rex, mano. Vem, carno. Vem. O Rex voltou, velho. Fala sério. Bora, 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 bora. Será que ele tá vindo? Será que ele tá vindo? Vem, carno. Vem. Bora. Fala sério, mano. Bicho chato. Não me larga. Se eu conseguir levar ele embora, eu tô feliz. Eu queria muito encarar o Dinopitex ali, gente, mas não vai rolar, velho. Não vai rolar mesmo, tá? Tá. Tô indo pro caminho certo. Tô, gente. É só ir retão que a gente chega na nossa base. O grande problema é que tem outros carnos ali na frente. Vamos desviando, carnão. Bora, hein? Bora. Galera, a vantagem disso tudo é que o carno, ele é muito rápido. Então, até tem algumas criaturas perigosas no caminho, mas ele tá vindo tão rápido, Ele acompanha quase a velocidade do carinha aqui, ó. Só porque eu falei, ele ficou pra trás agora. Aí, tá vindo, tá vindo. Então, ó, ele consegue se virar muito bem. Ai, Terrorbird não segue a gente, tá? E se eu passar dessa Redwood, galera, tá feito. Claro, tem os Alossauros lá na frente, mas aí é meio caminho andado e eu tô muito confiante, galera. Sério, é o mesmo, tá? Tem o Megatério ali. Megatério, se comer formiga, fica louco, né? Tem dois Megatérios, né? Carnão. Ele ficou preso ali, gente. Carno, vem, 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 vem. Isso, isso, isso. Bora, bora, bora. Perfeito, gente. Vamos descer. Uh, partiu o caso, hein? A partir de agora, o caminho é muito tranquilo. O Carno é muito rápido, gente. Olha isso. Tô falando, ele vai mais rápido que o bichinho voando aqui. Caramba, ele dá umas paradas de vez em quando. Mas tudo bem, de repente ele volta, ó. E vem com tudo, ó. E vem com tudo. Boa, Carno. Só vem, hein? Galera, o negócio é a gente desviar da Redwood e vir pelo campo aberto. Aqui não tem perigo nenhum, tá? Inclusive, olha ele aí embaixo, velho. Muito bom. Deixa eu ver se eu tô indo no caminho certo, né? Tô indo no caminho certinho. Só tem o mesmo que tomar cuidado com os Alossauros que estão por aqui. Mas vamos lá. Ah lá, ó. Por falar em Alossauro, gente, olha quem tá aqui na minha frente. Os Alossauros estão ali, ó. Cara, por favor, não agrem, não agrem. Se não agrarem, tá sucesso, gente. Claro que o Alossauro é mais forte que o Carno, gente. Mas vocês vão ver. Esse Carno aqui, ele pode surpreender, gente. Ele pode matar aqueles dois Carnos e surpreender todos vocês, tá? Tá vindo aí, Carnão, beleza? Bicho xarope, os Alossauros também, né? Mas com muita astúcia a gente chega, gente. Maravilha. Vai, liga o paraquedas aí. Ah, eu dei uma remodelada na vilazinha, gente. Só pra ficar um pouquinho mais bonita, tá? E olha como que ela ficou. Eu coloquei o trike aqui no meio. Algumas cabaninhas pra cá. Eu achei que ficou show de bola. Cara, apesar do Carno ser no nível um pouquinho baixo, gente. Eu achei ele muito bonito. Olha a cara dele. Ele é azul, né? E como eu falei, ele tem muita cara de mal, gente. Muita cara de mal. E não só isso, tá? Esse Carno é do mal, gente. Você é brabo. E vocês vão entender mais no próximo vídeo. Porque daí sim eu vou fazer uma cela e vou sair farmar com esse cara. Ele tem que ganhar XP, gente, pra se defender. E já vou começar aqui até aumentando um pouquinho da vida dele. E é isso aí. Beleza? Tamo junto, gente. Até a próxima. Não esquece do seu like. Valeu. Fui.